Vamos, família. A gente perdeu a Copa do Brasil, né? Pro Internacional. Eu não joguei o jogo de ida. Foi 2x0 pro Inter. O jogo de volta foi 1x0 pra gente. Perdemos nesse saldo de gols aí. Agora a gente vai estrear no Brasileiro. E vai dar sequência na Libertadores, hein? Que tá complicado. Estreia contra o Grêmio. Vambora. Eu não joguei o jogo de ida porque eu tava machucado, rapaziada. Machuquei na Libertadores, né? Uma merda isso. O Grêmio vem de Soteu, do Jonathan Robert, Diego Costa. Caralho, Pepe Carbajo, doido. É, eu joguei o quê no Grêmio. Que isso? Tem Grêmio de rosa aqui? Nunca vi na minha vida. É isso aqui mesmo. E torcer pra travar pouco, né? Torcer pra travar pouco porque tava travando demais aí recentemente. Se a Kings der certo, é um mês no México? Não, duas semanas também. A final é dia 8. Então saindo de no México eu volto pro Brasil, pô. É mesmo, camarão? Caralho. Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos. Então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Botafogo e Grêmio. Jefinho. Faz o corte. Natan. Dodi. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Pô, essa travadinha é muito cruel, né, moleque? E olha que eu verifiquei a integridade dos arquivos do PES. Simplesmente refém. Mas é o que tem pra gente hoje também, né? O meu trava assim? É. O meu trava do Spyder também. Foi escolhido, né? Baixo do gráfico não é isso não, família. Já testei o gráfico baixo, já. Ele de novo. Jefinho. Patrick de Paula. Ih, fui embora. Faz a jogada. Bota o time pra... Ah, chegou, mané. Qual o seu processador? Jonathan Roberts. Tem um e9 de última geração aí. Jonathan Roberts. Pensa, pensa. Estica a bola. Ela foi desviada. Escampeio. Põe o jogo no SSD que não trava? Mas aí eu perdi meu save já. Aí não vale a pena mais pra mim. Pega o goleiro! Bola lá pra dentro da área. Afasta o perigo. Jingo. Olhou pra área. Afasta, joga pra longe. Não perde? Pô, se eu tiver que desisto lá, enche lá de novo, eu perco sim, pô. Pelo menos eu não sei como é que não perde, né? Joga lá pra dentro da área. Afasta o perigo. Na chance do gol! Pô, porque trava muito mesmo, moleque. Como passa perto do gol! Dá até uma bruxadinha. Passa muito perto do gol! O Brasil tentou algumas coisas que eu também tentei. Pra ele funcionou, pra mim não funciona não, rapaziada. Então vambora, eu vou jogar assim mesmo, rapaziada. Me acostumei já. Não sei se vocês se acostumaram a ir assistindo, né? Mas... Infelizmente, tem der-se. Boa, Gregory. É porque eu fui embora. Alan. Ah! Vai na base do lançamento. Felipe. Opa! Atenção legal, ele recebe. Cruzou. Toca de cabeça! Manda pro gol! Gol do Grêmio! Coat do Grêmio! E aí E aí E aí E aí Lei do ex. Proposta pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Eu fui embora. Tá. Toma! Ah, que isso, Marquezinho! E o goleiro pega! Ideia boa, execução menos boa. Tá lançado no SSD? Não, tá no HD. Outra bola lançada. Resolve bater lá pra frente. Não é toda hora que dá pra sair tocando. Tá tudo no HD. Caralho, peguei muito forte. Boa, Grego. Ah! Foi boa a bola, hein? Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Boa sorte no México e fico muito feliz pelo seu crescimento. Boa sorte no México e fico muito feliz pelo seu crescimento. Obrigado, querido. João Pedro. Lucas Ralter. Por que você usa HD ainda? Porque quando eu comprei o PC me indicaram que tem um HD, um SSD e um M2, pô. Só que eu boto muitas coisas no HD pra não ficar cheio o SSD e o M2, entendeu? O PES foi uma delas. Tem outras coisas que ficam no meu SSD e no meu M2. Mas algumas coisas ficam no HD. Se eu botar todos os meus jogos no SSD, não vai ter espaço. Meu Deus do Anato é rico. Eu vou me ocupar desse HD e ficar só com o M2 e SSD. Cara, eu posso ter dinheiro, mas eu sou preguiçoso também, cara. Não mando nada de PC e ter que ficar formatando. Essa porra me deixa puto. Então eu não quero formatar nada, tá ligado? Não quero mexer no meu computador. Se ele funcionar, pra mim tá ótimo, entendeu? É isso. Ficar reinstalando coisa, reinstalando não sei o que. Eu não quero fazer nada disso, tá ligado? Eu comprei do jeito que tá, vai ficar. Basicamente isso. Estado gigante da colina ganha de controle do Fortaleza. Se o M2 ainda mais SD, não tem porquê pra matar. Não, mas de tudo que eu tenho instalado no meu HD, vou ter que instalar, pô. Eu não quero ter esse trabalho, entendeu? É isso. Eu nem de longe eu ia pensar que o PES, no jogo de 2021, ia ser necessário estar no SSD. Isso se for isso, né? Porque eu posso botar lá e tá travando do mesmo jeito. Isso aqui é fantástico. Posso chegar lá botando no SSD e tá travando igual. Igual tá travando no do Spider, que também é SSD, né? E não foi marcado no campo, não. Correta arbitragem. Alan. Patrick de Paula. Mais uma bola pra frente. E agora? Mateu! Não! Pô, peste no HD e não trava? Pois é, meu rei. Bagulho é sorte, pô. Eu realmente não sei o que fazer. Pra parar de travar, tá ligado? Não sei, mano. Tentei várias coisas e não paro de travar. O bagulho é que isso tá me desanimando, mano. É agora. Isso, garotão! Ah, tudo uma sata-bote nesse jogo. Afasta, joga pra longe. Diego Costa. Sabe dele lá não? Não. Reinaldo. Pepe. Reinaldo faz a jogada. A defesa tira parcialmente. Já tentou olhar as configurações do map da NVIDIA? Já olhei, meu rei. Fiz tudo isso. Tudo tava no meu alcance de configuração. Eu tentei já. Tudo. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Mas são várias pessoas reclamando dessa travação aí também. Não sei só eu, não. Pra algumas pessoas, infelizmente, acontece. Meu Deus, Dinossantos. Filipe. Pepe. Alan. Alan. O Botafogo, vamos jogar. Cruzamento pra área. Afastou no primeiro lance. Ah. Diego Costa. Vem. Dá até pra bater no gol. Me livrei. Ninguém. Tô aqui mal também. Que merda. Executa como administrador. Os dois programas? O Sider e o Pet? Não sei se eu já faço isso. Será que vai resolver essa merda? Difícil, né? Pô, esse Natan é muito chato do Grêmio, velho. Sobe, Geril. Foi bom o passe. Esse pés é o original? É o original. Comprado na Steam. Em 2021. Meio do gol. Mão na cabeça. Mãos na cabeça. Perdeu a oportunidade do empate. Faz a bola esticada. Alan. Prendeu o belo drible. Deu uma gengada linda ali pra cima. Bateu. Não! O pé torto, moleque. Pro lance individual. Como muito torcedor reclama que precisa fazer, ó. Vixe. Travou foi tudo agora. Me tiraram. Não muda muito o jeitão de jogar, né? São jogadores que entram e que exercem a mesma função daqueles que saíram. E acho que o que tá sendo determinante nas escolhas dos treinadores é também o desgaste, né, Cláudio? Jéfinho. Bola esticada. Reinaldo. O tempo acabou. O juiz apitou. Fim de jogo. Vai, Lino. Nesse campeonato, mais do que os outros, se eu fosse relacionar com o nome de um filme, eu falaria que esse campeonato derrota no Brasileirão, galera. Em casa ainda. Nota 5,5. Vai ter menos pontos, né? Ô, Cibuaz, manda pra mim aí no... No Sussu, se puder, meu rei. Por favor. Aqui pelo chat não dá pra ver, não. Passar pro SZ não precisa a gente lá. É só selecionar um novo local pro jogo? Ah, mano. Não sei como é que funciona esse processo, meu rei. Eu sou leigo. Ou alguém faz pra mim, ou eu não sei fazer. Aí eu vou me manter confortável no que já tem, até pra não perder o save, né? Porque se perder o save, aí fudeu. Configura o PES pelo set, que fica na parte do PES e não pelo jogo? Eu já fiz isso, meu rei. Já tá feito. O Vasco estreou com vitória, hein? 1x0. Santos 2x0 no Vitória. Criciúma vencendo o Bragantino. Foi abaixo forte esse. Não vi os outros jogos, fudeu. Deixa eu salvar, vou tentar executar como administrador que falaram lá. Minha última tentativa. Já viu vídeo novo do Vipsterbist? Eu vi todos os últimos dele, meu rei. Só se ele lançou um vídeo agora, nesse instante. Se não, tá provavelmente feito. Agora, se não rodar liso... Nem no menu tá liso, mas rodar liso como? Se não rodar liso, minha rapaziada. Grande abraço. Libertadores, Penharó e Botafogo. Jogo importante. Como é que tá a classificação? Vamos ver. Tá travadinho, hein? É, o Penharó é líder. A gente precisa ganhar o Penharó pode de casa. Só tenta diminuir a distância de renderização. Confia em mim, nota o meu nome. Eu já mudei isso, meu rei. Uma vez no processo. Não mudou nada. Eu realmente tentei... Tudo de renderização eu tentei. Vou tentar isso aqui agora. Botei alta no processamento e iniciei o Cider pelo administrador. Vamos lá. Botafogo e Penharó, galera. Carlos Sancho no Penharó. Já tá travando no menu. Vai travar no jogo também. O patch precisa do V5 travado a 60fps. Cara, meu patch tá travado a 60fps, meu rei. Eu travei na configuração da placa de vídeo. Eu travei na NVIDIA. Pra você ligado na Globo. O som do estádio tá bom. As duas torcidas agitadas. Tá travando a animação dos caras já. Valeu, galera. O ruim a gente tentou, pelo menos, hein. Ó. Travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Travou de novo. Travou. Travou. Tá melhor? Matheus Babi. É muito duro, mano. Eu não sei o que fazer, mas... Tá liso? Um pouquinho. Beleza. Tá dentro da área a bola. Teve desvio! No rebote! Um chute pra fora! Eu também verifiquei ontem os arquivos, ó John. Na Steam. Integridade. Foi verificado ontem. Vai no passe do lançamento. Na hora do passe, foi infeliz. Busca no meio. Faz o lançamento longo. A abertura não foi boa. Nada boa. É agora. É agora. Não! Foi muito longa essa bola. Tocou boa a bola. Carlos Sanches. Tocou bem. Chega bem de ladrão ali. O lançamento feito pelo goleiro. Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente. Você pode escolher. Outra bola lançada. Fica com o Sparks. Chegou perigosamente! Que lindo lance! Gol! A gente vai cair na Libertadores, galera. Gol do Penharol! Gol do Penharol! Ficou claro. O que é isso? Não tem nenhum patch assim de FIFA, não? Cara, o FIFA não tem a mesma graça, não é? Pra fazer carreira pra mim. Faz o gol! Não! Pô, nem vi o goleiro do Pinharol. Onde é fim? Tá? Não! Pelo amor de Deus, Junior Santos! Chuta pra fora! E ele bateu bem! Consciente. Fez o que tinha que ser feito. Deu azar. Pelo amor de Deus! O Carlos Sanches tá vivo ainda, né, moleque? Vivo, digo, jogando futebol, né? Eu pensei que ele tinha saído do Santos e tinha parado. Pelo amor de Deus! É muito o carrinho certo! Ninguém erra! Vai pra jogada! De fundo! Disparou lá pela esquerda. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Vai na base do lançamento. Vai e faz o corte! Pô, o Botafogo é... Ao mesmo tempo que tem um bom time, é muito complicado, mano. Falta querência nesse Botafogo. Bola esticada. Esse Jacobi Montes no meio-campo não existe. Porra de Jacobi Montes. Tem até espaço pra cruzar. Olha aí. Pô, é muito travado, velho. Tá me incomodando o Real do céu. Tô tentando, mas... Jogada de escanteio. Não tem VAR. Se a bola desviou e alguém fica na conta de débito da arbitragem. E aí na base do lançamento. Falta! 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 Sobrou? Vamos lá perder pra Penharol, gente. Mateus e Babi. O Babi tá no Penharol na vida real mesmo? Lê o sussurro, pelo amor de Deus. Perdeu a bola. Dá até pra bater no gol. Tem que pivô aqui, Júnior Santos. Isso! Boa jogada, tá? Boa jogada, tá? Que o zagueiro, quando ele vai até a área, pra um escanteio, ele gosta da bola abaixo. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante atirada. Ó o Babi. O importante é que ele tirou. Rápido pra cacete, tá? Dá uma disparada. Vai engatando o baixo pra cima. Chega com perigo. Babi não foi pra dentro, não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás. Tenta partir pro campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Vai dar a bola no arcogueiro, ó. Cara, os caras marcam bem pra caralho aqui na Liberta, mano. O boneco não passa, não, velho. Manda pra frente. Uma arma com veria. Uma arma de futebol e regatas. Vai ter melhor o primeiro tempo. A pita, o fim do primeiro tempo. Segundo tempo tá em jogo. Bola em jogo pra você. Ligada, ligada na Globo. Começa a etapa final. Meu Deus, que domínio é esse, cara? Marcou a falta. Tá certo o juiz. Entrou o Tiquinho Soares. Pô, fora que eles dão muita bola no fogo a máquina aqui pra gente, velho. Eles não passam em ponto futuro, nem nada. Ficou de frente, pode bater. Vem, parece... Mano, aparece, cara. Não tem ninguém pra tocar. Olha o mapa, não tem ninguém. Faz a bola esticada. Boa bola. Acho que já tá um espiado. A ideia é boa. A execução também. Limpou, dá até pra riscar o chute. Nada a pena. Aí, o desperdício do lance. Essa tomada de bola. Vem aí o Sanches. Viu e abre pra ele. E chupa! Pô, se o Bami mete esse gol de bolê, acabou. Acabou. Ah, tá fome embora. Alan. Bota na frente. Ué! O Manga tá vendo o botão fogo. O Bami, abriu o CB. 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 Cara, a gente vai ser eliminado no Alimentadores mesmo, velho. Tô te falando. Vai, Chiquinho. Vai embora, Chiquinho. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez com a bola esticada. Jefinho, faz a jogada. Travado na cabeçada Bateu pra frente, a bola tá em jogo Olha essa Roubei, vai embora Porra, falta O árbitro deu tiro de meta Outra bola lançada Marlo Freitas Busca no meio, faz o lançamento longo Cara, que azar, velho A ideia foi boa de virar o jogo Chegamos aos 30 minutos Mas bota todos também, não quer atacar, né cara Bota ofensivão aí, vamos pra cima de cara Aí Marlo Freitas E aí na base do lançamento Foi boa a bola, hein O Gingo Olhou pra área Mas o Bandeira deu um impedimento Ah, não é possível Mas foi uma boa jogada Velocidade no espaço O goleiro tem pressa Sai na velocidade Pô, Chiquinho também Parece a barata tonta, cara Faz ligação direta lá com o campo de ataque Voltou pra fazer o corte Ah, só pressão em mim, mano Não, porra Por que você deu essa bola em mim, cara? Tô correndo pra me movimentar, cara Eu tenho que fazer ali Mais uma bola esticada Pô, os caras são burros demais também, mano Bola esticada Tô voltando a bola sem necessidade É aí o Sanches Toca a bola na direita É aqui, acabou, galera Perdemos Pega a bola e vai pra cima No toque de cabeça Tira Joga pra longe É o Gregori Acabou Bola lá pra dentro da área Aí vai na segurança Não inventa a moda Mas deve ficar Mas deve ficar O juiz apitou Fim de jogo Muito bem Terminou então a noite de quarta-feira Amanhã O Globo Esporte Vai acompanhar todos os lances Desta quarta-feira de futebol Hoje no Jornal da Globo Também você vai ter Futebol na Globo Aqui é emoção É E acabou, galera Resultados complicados Na Libertadores Que nos colocam Numa situação bem grata No grupo Milionários tem seis pontos A gente tem quatro Bem complicado Bem complicado Bem complicado Entra com o recurso Na Comebol Diz que tava travando Pô é foda, moleque Tá dando uma desanimada monstra De jogar travando Pra ser sincero Tô perdendo a vontade Legal de jogar, velho